Amigo, olá querido, você que nos acompanha no canal Palavra de Esperança, Samuel Bandeira, clica lá, ativa o sininho, se inscreve. Eu falo aqui diretamente de Lisboa, Portugal, estamos no monte. E ao meu fundo você vê aí já o Rio Tejo, onde tudo começou, que os portugueses desembarcaram ali pra chegar no Brasil. Eu quero nessa manhã de cima do monte profetizar uma palavra profética sobre a sua vida. Você que alcança a minha voz agora, receba agora um campo de novidade, um campo de delícia na sua vida. Deus está preparando pra você alçar voos. Deus está preparando novas possibilidades, novas montanhas pra você. Creia nisso. Talvez você está aí queixando o deserto, mas é no deserto mesmo, querido, que Deus vai fazer brotar a água da rocha. É nesse deserto aí que Deus vai nascer um milagre pra você. Porque se você voltar pro Egito, tu vai comer pepino e cebola. Então, nesse momento eu quero declarar, onde é que você se encontra? Alcança a minha voz, seja abençoada agora. Eu falo aqui diretamente de Lisboa, estou aqui no monte aqui clamando a Deus. O tempo está nublado, está começando a chover. Mas eu quero declarar uma chuva de bênção sobre a sua vida. E nós estamos seguindo a nuvem. Pra onde a nuvem for, nós vamos seguir a nuvem. Deus abençoe, Deus te dá força aí. Em nome de Jesus. Aquele grande abraço fica aí, então, com essa imagem maravilhosa do Rio Tejo. Em nome de Jesus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe